O governo do Pará e a mineradora Vale assinaram hoje a ordem de serviço para o início da construção das usinas da paz do programa Territórios pela Paz. O programa vai beneficiar quatro bairros da região metropolitana de Belém. O município de Paraupebas também vai ser um dos beneficiados. As usinas da paz são uma entrada do estado com seus equipamentos em meio a comunidades que haviam sido abandonadas, que não tinham nenhum equipamento público. Então nós estamos ao mesmo tempo com todas as atividades do Ter Paz na área da saúde, da educação, do lazer, da segurança e assim por diante e vamos brevemente ter espaços físicos permanentes para o uso das comunidades. O início das obras do projeto Usinas da Paz está previsto para o mês que vem. O projeto vai contar com espaços para cursos e oficinas, além de atividades de lazer e esporte. A Vale está responsável por toda a elaboração dos projetos executivos e a gestão da obra. Então os projetos estão sendo elaborados em quatro pilares fundamentais, visando educação, assistência, esporte, cultura. O programa Territórios pela Paz foi lançado em junho de 2019 pelo governo do estado para intensificar políticas públicas de enfrentamento à violência, com o desenvolvimento de ações de segurança pública e cidadania. Vão ser 8.500 metros quadrados construídos em cada território escolhido para ser o território da paz. Esses eram territórios que tinham altos índices de violência e crime e hoje são os lugares do Pará onde mais se reduz violência e crime. No ano passado, o programa Ter Paz realizou mais de 130 mil atendimentos e mais de mil ações em sete bairros da região metropolitana de Belém. Como líder comunitário, nós lutamos para a oportunidade de emprego e renda, que a usina vai proporcionar isso para nós. A construção vai ser construída para as pessoas que nós vamos indicar. Há muito tempo a gente não tinha essa oportunidade que a comunidade está tendo hoje. Hoje a comunidade está muito feliz e contente com todas as ações que o governo está acontecendo dentro da comunidade. A previsão do governo do estado é inaugurar as Usinas da Paz em dezembro deste ano.